Bom dia, bom dia, galerinha de ouro, galerinha que acompanha nós aí pelas redes sociais aí Hoje é sabadão né moçada, vamos ali pra mais um trabalhozinho ali, mudar um gadinho de pasta ali Aí eu vou mostrando vocês aí o que passar a falar, beleza? De um em um aí galera, já são mais de 600 aí ó Muito obrigado a cada um de vocês aí, beleza? Vamos que vamos, só alegria, roda a vinheira E aí galerinha, já é sabadão aí né A gente vai ficar quieto aí mas cuidado, se não tem que ficar pulido o pato ali nós vamos lá levar o que dizer pra pra trás lá É serviço pequenininho mas é melhor que ficar parado né galera É que eu sempre ir, melhor que ficar parado Falei rapidinho não, não vai Não faço dizer o que eu lendo o pato do celular Vamos ver o abisso aqui, agora ficou bom, vamos lá lá Vamos ver mais, beleza galera? Eu vou mostrando pra vocês o decorrer da viagem aí Se você gostou do vídeo, ó, comenta, compartilha, deixa seu like, dá aquela foto pra nós aí Vamos interagindo aí Os juntos somos mais fortes, eu sempre ir, né galera? O carro tá tentando cair de anelota Mas O carro tá tentando cair de anelota Mas O carro tá tentando cair de anelota E o servicinho lá Beleza? Depois do decorrer da viagem eu vou mostrando pra vocês aí galera É só o bezerro aí, descapulho do passo lá E tá fechado aqui no turral lá Se atravessar tudo pra fazer porra, é serviço em pequena Mas eu vou mostrando lá pra vocês aí lá É galerinha Ó, o caminhão tá lá no embarcador, embarcar gado sozinho Difícil, ó o bezerro lá Vou ter que tocar aqui e passar correndo ali naquela cerca Pra fechar a porteira E se vai dar pra enjeitar direitinho aqui, né? O que vai dar pra fazer? Filmar, acho que vai ser meio difícil filmar certinho Porque Sozinho não é fácil, galera É o que eu falo Sozinho não é fácil E aí, ó o gado aí Graças a Deus embarquei, olha Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Opa! 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 Obrigado.